Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vai ser uma investigação a respeito de Nibiru. Pois é, este misterioso objeto ou crença que jamais foi encontrada, nós vamos analisar afinal o que é Nibiru e possíveis candidatos a essa posição. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. O termo Nibiru é um termo acadiano de origem ácero-babilônio, ao qual seria relacionado a um ponto de transição. Ele basicamente significa cruzamento, geralmente relacionado aos rios. Portanto, em astronomia, a colisão com Nibiru seria um suposto encontro catastrófico entre a Terra e um grande objeto planetário. Em certos grupos, eles acreditam que isso ocorreria no início do século XXI, acreditando que poderia ser um evento que marcaria o fim do mundo. E geralmente, eles se referem, este evento, a um cruzamento, uma colisão com um suposto planeta X, ou, no caso, Nibiru, algo que cruza a passagem da nossa Terra. E a ideia de que um objeto do tamanho de um planeta poderia colidir com a Terra, ou passar muito perto dela em um futuro próximo, não tem nenhuma evidência científica. E é tratado como uma pseudociência, ou até mesmo, boatos na internet. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora, nessa investigação, pessoal, nós vamos tentar compreender os fatos e analisar os possíveis candidatos a Nibiru, que já foram apresentados. A ideia de Nibiru foi apresentada pela primeira vez em 1995 por Nancy Leder, fundadora do site Zeta Talk. Ela descreve como sendo uma contatada com a capacidade de receber mensagens extraterrestres do sistema estelar Zeta Reticuli, através de um suposto implante em seu cérebro, pessoal. Colocando aqui o marcador na posição de Zeta Reticuli, aquela estrela que fica lá na direção da constelação da rede. Ela afirma que ela foi escolhida para alertar a humanidade sobre um objeto que poderia varrer o interior do sistema solar em maio de 2003, fazendo com que a Terra pudesse sofrer uma mudança no polo físico que poderia destruir a maior parte da humanidade. Só que, de fato, isso não ocorreu e apenas passou ali sendo uma especulação. Então, relacionando a astronomia, o primeiro fato envolvendo Nibiru foi essa possível mensagem vinda ali daquela estrela Zeta Reticuli através desta fundadora, deste site Zeta Talk, mas que não passou tudo de uma pseudociência, um boato ali gerado na sua época. Historicamente, um outro candidato que entrou nessa lista de possível Nibiru é a estrela V838 Monocerotes. Ela é uma estrela variável, acompanhada por um eco de luz. É muito famosa essa estrela. Ela fica ali na direção da constelação de Unicórnio, a uma distância de 18 mil anos-luz aqui de nossa Terra. Obviamente, pessoal, sabemos que é uma estrela muito distante, ela não colide com a nossa Terra, mas o grande fato é que eles acreditavam no início que essa estrela, na verdade, poderia ser um planeta. Pois é. Eu vou tirar aqui um pouquinho os marcadores, vamos lá até ela. Ela foi erroneamente retratada como um objeto planetário se aproximando em rota de colisão com a nossa Terra. Exatamente este sistema estelar aqui, V838 Monocerotes. Estamos aqui a cerca de 18 mil anos-luz de nossa Terra. Obviamente, não traz nenhum risco para o planeta, mas pelo fato deste objeto aqui ter sido confundido com um objeto planetário. Então, ele entrou nessa lista de possíveis objetos que poderiam cruzar com a nossa Terra, mas sabemos que é uma estrela distante e não traz riscos para o nosso planeta. E de volta no nosso Sistema Solar, muitas denominações equivocadas foram criadas para este termo, Nibiru. Os crentes do planeta X, ou Nibiru, eles deram vários nomes alternativos que foram propostos pela primeira vez nas investigações. Todos são, de fato, nomes para outros objetos reais ou hipotéticos e até mesmo imaginários do nosso Sistema Solar, que têm pouca semelhança com o planeta ou outros objetos extrasolares, como nós observamos ali a estrela Monocerotes e também a origem de tudo relacionada ali à Zeta Reticuli. Porém, pessoal, aqui no nosso Sistema Solar, denominações como, por exemplo, o Planeta X, pois é, ele seria um planeta hipotético que era procurado por astrônomos para explicar discrepâncias orbitais de Urano e Netuno. Analisando a posição aqui em relação ao nosso Sistema Solar, a posição de Urano e Netuno, olha só, eles que ficam bem distantes do Sistema Solar exterior. Então, de acordo com discrepâncias nas órbitas aqui de Urano e Netuno, eles concluíram que eles poderiam estar sendo puxados pela gravidade de um outro planeta muito distante, que ele foi chamado de Planeta X. No entanto, depois de quase um século de busca atrás ali do Planeta X, não foram encontrados evidências de que pudesse existir este tal objeto Planeta X. Inicialmente, acreditava-se que Plutão poderia ser o Planeta X. Mas, como sempre, nas investigações, mais tarde foi determinado que, obviamente, Plutão era pequeno demais para ser considerado um objeto desse tipo, um planeta com proporções capazes de causar alterações nas órbitas de Urano e Netuno. Então, Plutão aqui saiu da lista de possível candidato a Planeta X. Uma outra teoria alternativa a Nibiru, ao nome, seria referente Hercólobus. Em 1999, foi descrito no livro Hercólobus, ou Planeta Vermelho, que é a estrela de Bernard, na verdade, poderia ser um planeta conhecido pelos antigos como Hercólobus. Esse hipotético planeta teria chegado perigosamente próximo de nossa Terra no passado, destruindo Atlântida, e que se aproximaria novamente do nosso planeta Terra. A distância entre Bernard e a Terra foi medida diretamente, e a distância dessa estrela trata-se de 5.98 anos-luz. Conforme eu já estou revelando aqui, não trata-se de um planeta, e, na verdade, é uma estrela, assim como ocorreu com a estrela de Monosselots. Essa estrela de Bernard também foi erroneamente demarcada como um planeta, mas, na verdade, é uma estrela, não trazendo nenhum risco para o nosso planeta Terra. Ela é uma estrela, pessoal, que, de fato, vem se aproximando de nossa Terra. Porém, isso vai levar muito tempo para ocorrer um possível choque entre a estrela de Bernard e nossa Terra. Ela fica ali naquele ponto, com a constelação de Serpentário, a uma distância de 5.87 anos-luz de nossa Terra. Vamos dar um pulinho lá até ela. A distância dela para a Terra, pessoal, é aproximadamente isso, 5.97 anos-luz de distância. E ela é, de fato, uma estrela que vem se aproximando de nossa Terra. Porém, estima-se cerca de 11.700 anos para uma aproximação ao qual ela ficaria uma distância de cerca de 3.8 anos-luz de nossa Terra. Ainda seria muito. E isso seria um pouco ainda mais próximo, que é a estrela mais próxima no nosso Sol Próxima Centauri. Mas, mesmo assim, não traz nenhum tipo de risco ao nosso planeta Terra. Então, pessoal, esse é o sistema Bernard Star. Olha só. E, de fato, é uma estrela que vem se aproximando na direção do nosso planeta Terra. Até tem a presença de um exoplaneta aqui, que é Bernard B, que é esse carinha aqui, olha. Gliese 699 B. Então, de fato, esse daqui é um sistema estelar que vem se aproximando na direção do nosso Sol. Porém, isso é um processo que vai levar muito tempo até uma aproximação significativa e não traz nenhum tipo de risco para o nosso planeta. Mas, essa estrela, assim como ocorreu lá com o Monosserots, ela foi erroneamente tratada como um planeta e, por conta disso, ela entrou na lista de um possível objeto que poderia cruzar com a Terra, passar pela Terra. Mas, isso é descartado, pessoal. Portanto, aqui, Hercólobus, essa teoria que cai aqui neste astro Bernard Star. E agora, pessoal, a teoria mais misteriosa e o fato mais intrigante envolvendo Nibiru, que entra o nosso astro Cedna e a teoria de Nemesis, pessoal. Pois é. Eles acreditam que uma estrela hipotética que foi proposta pela primeira vez pelo físico Richard Muller em 1984 postulou que extinções em massa não eram aleatórias, mas pareciam ocorrer no registro fóssil ou com uma periodicidade fraca, equivalente ali a cerca de 26 e 34 milhões de anos. Ele atribuiu esse suposto padrão a uma companheira, então, não detectada no nosso Sol, que seria uma anã vermelha escura ou até mesmo uma anã marrom quase que imperceptível em uma órbita elíptica com cerca de 26 milhões de anos. Esse objeto ele chamou de Nemesis. Ele passaria uma vez a cada 26 milhões de anos pela nuvem de Oort, a camada de mais de um trilhão de objetos gelados do nosso Sistema Solar. E o fato intrigante em relação a isso é a órbita de Cédina e também Éris. Analisando as órbitas de Cédina e Éris, é realmente uma órbita bem enigmática aqui do nosso Sistema Solar e muito misteriosa. Eu vou distanciando um pouquinho aqui em relação ao ponto de Cédina e olha só, pessoal, eu até já fiz conteúdos falando sobre um suposto segundo Sol ou uma anã marrom escondida aqui no nosso Sistema Solar falando diretamente de Nemesis e não tem como citar na teoria de Nibiru esse caso aqui. Perceba, pessoal, olha, ali naquele ponto a posição de Cédina e o que se supõe de acordo com a teoria de Nemesis é que nesta outra posição aqui pudesse sim ter um objeto transformando como se fosse o nosso Sistema Solar em um sistema binário que naquele ponto poderia estar naquela posição uma anã marrom ou quem sabe uma anã vermelha. eu acho que uma anã vermelha não seria o caso mas talvez uma anã marrom bem fraca. Muitos monitoramentos já foram realizados nada foi detectado naquela região porém, na astronomia conforme passam as observações e com o avanço dos aparados tecnológicos para observações cada vez mais objetos vêm sendo identificados. Será que em algum momento pode ser encontrado algum objeto ali naquelas mediações? É um mistério. Comentem aí o que vocês acham. Portanto, pessoal, para enfatizar aqui uma posição final em relação a Nibiru e deixando claro a rejeição científica em torno dessa teoria os astrônomos rejeitam a ideia de Nibiru e eles fazem e fizeram muitos esforços para informar ao público de que não há nenhuma ameaça para a Terra. Eles apontam que tal objeto tão próximo de nossa Terra ela seria de fato visivelmente detectada até mesmo a olho nu e um planeta como o Nibiru ele criaria efeitos visíveis nas órbitas dos planetas exteriores. Então, pessoal, até informando de acordo com os fatos não há nenhuma influência que possa causar nenhum tipo de dano ao nosso planeta Terra e o que eu fiz aqui nesse vídeo investigando Nibiru foi apontar os possíveis candidatos reais ali ou alguns astros que entraram ali em paralelo às teorias criadas em torno de Nibiru. Então, na verdade, foi um vídeo aqui explicando sobre Nibiru apresentando os possíveis candidatos e astros que entraram nas especulações em torno de teorias paralelas como o planeta X Nêmesis e assim por diante e espero que vocês tenham gostado pessoal, beleza? Comentem aí o que vocês acham sobre isso, tem alguma informação atualizada sobre Nibiru, alguma possível posição informação, algo certo, algo incorreto, comente aí, ok? Bom pessoal, então, é isso, encerrando aqui mais um ciclo, pessoal, desejo tudo de bom a todos, tá? Vou finalizando por aqui, espero que tenham gostado, sugestões, explorações ou simulações, deixem aí nos comentários que os Escaleptites vão lá e exploram e se inscrevam aí no canal dos Escaleptites, são vídeos do Espaço todos os dias, até a próxima, pessoal, valeu! de bom! Tchau.